Onde é que eu invisto meu dinheiro? Por favor, Nath, em qual corretora eu invisto? Calma, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês as seis corretoras indicadas por mim e pelo meu time pra você que está começando a investir. E já vou dizer uma coisa aqui pra você, são todas praticamente iguais. O que vai mudar de uma corretora pra outra é custo, produtos oferecidos, e quando eu falo produtos oferecidos é o CDB que tem um, pode ser que não tem outro, fundo que tem uma, pode ser que não tem outra, usabilidade, muito bem lembrado, e atendimento. Estes foram os critérios de avaliação nessas seis corretoras para iniciantes. Aquela vinheta bonita, por favor. Olá, meninos e meninas, zebrinhas e zebrinhos do coração da Nath. Por que eu estou com essa camiseta linda da Mipolp, de zebra? Ainda não posso te contar, mas uma coisa eu te digo, as zebras são reais? Se você quer saber o que significa, comenta aqui. Fala da zebra, Nath. Mas por enquanto vou deixar isso pra você pensar. Uh, so mysterious! Durante algum tempo, esse canal teve o patrocínio e o apoio de corretora de valores. Nosso primeiro parceiro foi a Easy Invest, lá atrás, desde 2016. Depois veio o modalmais e depois eu escolhi não ter mais parceiros, nem de corretoras de valores, nem de banco, nem de nada. Porque eu queria poder falar bem e mal de todos eles. Pra começar essa conversa, não tem nenhuma corretora excelente. De tão revoltada que eu sou com corretoras, eu tive que criar o meu próprio aplicativo. Você ainda não entrou na lista de espera do app Mipolp, já pega o link aqui embaixo. Primeira corretora, Nu Invest, a antiga Easy Invest. O Nubank comprou a Easy Invest e desde então a Easy Invest virou Nu Invest. Mas você pode investir Nu, você pode investir vestido, porque você vai fazer tudo online, do conforto da sua casa, em qualquer uma dessas corretoras. Taxas e custos, vamos lá. Abertura e manutenção é de graça. Taxa de corretagem também não existe. Taxa de custódia também não existe. E tem apenas contratos futuros, você vai pagar apenas pra contratos futuros. Taxa de corretagem é aquilo que você paga cada vez que você compra ou vende uma ação. Mas atenção, não é porque é de graça que é bom. Nesse caso, eu já usei o sistema de compra e venda de ações da Nu Invest e, pelo menos pra mim, nunca deu nenhum tipo de problema. Então, é legal, você não paga nada pra comprar ou vender ações. Taxa de custódia é um preço que as corretoras cobram de você pra cuidar do seu dinheiro. Hoje, não só as corretoras, como a maioria dos bancões, inclusive, não cobram mais nada de taxa de custódia. Você deve isso a quem? A este canal, exatamente, porque a gente começou a brigar sobre isso lá em 2015. A Nu Invest, desde que era Easy Invest, já tem uma boa oferta de produtos, principalmente de renda fixa. Mas houve um tempo em que a oferta de CDBs, LCIs, LCAs, debêntures em todas as corretoras era muito pequenininha e que algumas corretoras se destacavam. A Easy Invest já se destacava naquela época por ter mais produtos de renda fixa. Hoje, ela continua tendo um montão de CDBs, LCIs, LCAs de bancos pequenos que pagam muito mais do que os bancões. O que isso significa? Se você for hoje, lá no Itaú, por exemplo, vai pegar um CDB do Itaú. Se te derem um 100% do CDI, beija na boca desse gerente. Mas sério, se alguém te oferecer num bancão um CDB pagando 100% do CDI com liquidez imediata a partir de 100 conto, eu ainda não vi. Já tem vários vídeos aqui no canal, vou deixar um deles aqui explicando o que é renda fixa. Mas se você quer que eu faça de novo aqueles vídeos que eu já fiz aqui no passado, comenta aqui. Faz de novo, Nath. Eu faço só. A interface, ou seja, a tela lá que você vê, coloca aqui, por favor. A tela, principalmente, de renda variável da Nu Invest, é uma das melhores que existe. Porque é muito mais fácil de você ver a ação, colocar o preço da ação e comprar a ação. Você nem precisa ir para o home broker para comprar uma ação. Segundo a corretora, é a menos conhecida de todas. Inclusive, eu não conhecia. Quem trouxe foi Ellen. Sim, sim, Ellen, que merece não só palmas, mas... O Tocantins. O Tocantins inteiro. Ellen trouxe para a gente a CM Capital. Menos conhecida de todos, mas tem uma nota 9.1 no reclame aqui, que é um negócio difícil para uma corretora. Então vamos falar sobre CM Capital. A CM Capital tem taxa de corretagem para compra de ações em lote. Ou seja, que é aquela compra padrãozinha, que são 100 ações. Você vai comprar 100 ações, você vai pagar R$1,99 por cada ordem que você for lá e colocar, ou ordem de compra, ou ordem de venda. Porém, se for no mercado fracionário, calma, não surta. Fracionário, varejo, você consegue comprar uma açãozinha, colocando o F no final. Como é que funciona aqui na CM Capital? Se você vai comprar no fracionário, que é esse unidade por unidade, de 1 em 1, você não paga nada de taxa de corretagem. Agora, se você for comprar naquele esquema padrão de lote, paga R$1,99 por ordem executada. Ou seja, não importa quantos lotes você quiser comprar, vai pagar R$1,99. Vendeu? R$1,99 também. Destaques para a CM Capital, mas, de novo, isso aqui não vale para iniciantes. Para quem é trader, ela tem algumas ferramentas que em outras plataformas são pagas e aqui são gratuitas, como o Trade Pro e o Profit CM. Além disso, tem várias opções de fundos com valor inicial de R$1. Isso aqui é bem difícil de encontrar. Também tem que ver qual é a qualidade dos fundos que tem lá, tá? Outra grande vantagem, que isso aqui de longe foi o que mais chamou a nossa atenção, foi a qualidade do atendimento. E aqui a gente precisa entender. O atendimento é bom porque tem poucas pessoas ou ele é bom porque ele é bom mesmo? E se tiver muita gente, o atendimento vai continuar bom? Não sabemos, o futuro dirá. Último ponto, você vai ter uma experiência melhor se você puder usar no site, tá? O aplicativo ainda não é lá essas coisas. Terceira corretora para iniciantes. A única coisa que eu te peço, antes de falar que corretora é essa, se inscreve no canal. Não esquece de pegar o link e compartilhar com todo mundo na próxima vez que a gente perguntar como é que eu começo a investir. Primeira coisa é ter uma corretora, no mínimo duas. Já manda esse link para essa pessoa. Obrigada. Manda para as pessoas. Orama já é uma corretora bastante antiga. Taxa de corretagem não tem. Taxa de custódia não tem. Você só vai pagar ali na Orama se você for já mais para o nível aluno do professor mira assim, opções, mercados futuros, tudo aquilo que é mais já para a galera pró. Aí você vai pagar. O que você encontra lá na Orama? Tesouro direto, assim como todas as outras, não fazem mais do que obrigação, inclusive. Na renda fixa, você vai encontrar LCI, LC, CRI, CRA, LCA, CDB, debênture. Tem de um tudo ali dentro. Fundos de investimentos. Tem fundo próprio, tem fundo dos outros, tem fundo para tudo. Renda variável. Assim como todas as outras corretoras, a Orama também tem um home broker. Então, tudo que tem no mercado de renda variável, tem lá dentro. Não sabe nada sobre renda variável? Vou deixar esse vídeo aqui, que é o vídeo para quem está começando no mundo da renda variável. E tem alguns pontos bons, outros pontos ruins. Você sonha em ter divisões para cada meta? Na Orama, tem. Você vai conseguir destinar você mesmo. Vai lá, vai investir. Já vai conseguir destinar para cada meta. Isso aqui é bem legal. E, inclusive, estamos planejando algo muito incrível em relação a isso no App Me Pulp. Aguarde. Eu já usei a Orama aqui, acho que inclusive foi ao vivo, numa live aqui do canal. E foi uma experiência horrorosa. Fala desse grande momento do cinema aí. Onde é que eu vou achar? Isso é bom. Eu nunca entrei aqui na Orama, então vai ser bom porque a gente realmente vai aprender junto. E vou ser um pouco crítica, talvez, tá? Eu só quero um CDB de liquidez imediata. Tipo. Tipo. É brincadeira, gente? Aí, aqui, ó. CDB de liquidez imediata. Tem que descuizando. Deus amado da interface do UX. Pelo amor de Deus, Orama, me ajuda. Nenhum resultado encontrado para a busca realizada. Ih! Deixei de novo em tipo. Vamos ver se... Nada. Como você pode ver, até para quem conhece, é difícil. Não deveria ser. E a gente está cuidando para que não seja mais tão difícil, tá? Em breve, a solução vai chegar. Nossa, foi terrível. Foi terrível. Foi um caos. Espero que tenha melhorado. Sem dúvida. Corretora número 4, BTG Pactual. O BTG Pactual e XP começaram a se degladear pelo mercado. E ambos estão olhando para tudo que eles conseguem colocar dentro das suas próprias plataformas. E isso é muito bom para nós, investidoras e investidores. Então, lá dentro do BTG, você vai encontrar uma gama gigantesca de opções para investir. E a boa notícia é que a maior parte delas estão disponíveis a partir de R$100. Inclusive, em produtos de renda fixa, que nas outras corretoras você só conseguiria ter acesso a partir de R$1.000. Taxas e custos. De todas essas que eu trouxe até agora, é a mais complicada de todas. Por favor, simplifica esse negócio. Taxa de corretagem. É um pouco confuso, vou tentar explicar, mas vou deixar o link de todas as corretoras aqui embaixo para você quiser abrir a conta e estudar mais, tá? Funciona da seguinte maneira no BTG. Fundos imobiliários, você não paga taxa de corretagem. Para qualquer outro tipo de compra de ações, por exemplo, você paga uma taxa regressiva. Ou seja, quanto mais ações você compra, menos você paga por cada ordem que você coloca lá para comprar ou vender ações. Não é a melhor corretora para quem está começando em renda variável. Ponto. Chegamos à corretora do Banco Inter. É banco e a corretora, tudo junto. E a principal vantagem em relação a todos os outros é a possibilidade de você ter investimentos no exterior, na mesma plataforma. Então, pega tudo aquilo que eu falei de todas as outras e ainda coloca sobre isso a possibilidade de investir direto no mercado internacional e ver tudo num único lugar. Caso você esteja começando a investir agora, não te recomendo pegar ações internacionais. Não queira sentar na janelinha com o bonde andando. Começa por renda fixa, entenda quais são suas metas, e aí você começa a relacionar renda fixa e renda variável as suas metas e depois você vai para o universo dos investimentos internacionais. Pontos positivos. Isenção de tarifa na maior parte dos produtos. Pontos de atenção. Tem um cartão de crédito Black que todo mundo queria, tal, do Banco Inter. Eu vi muita gente me perguntando sobre esse cartão. E você consegue ter esse cartão, claro, desde que você tenha no mínimo 250 mil reais investidos com o Inter. E a sexta corretora, que é a corretora que eu ainda uso para fazer as minhas operações em renda variável, porque eu me acostumei a comprar e vender ações por lá, é Modal Mais. A Modal Mais cobra corretagem para cada compra e venda de ações. Mesmo sabendo disso, eu continuo fazendo lá, porque sou humana, me acostumei, tenho apego e não quero aprender a fazer em outro lugar. Mas se você quer começar a investir em ações agora, o Modal Mais não é a melhor corretora para você, porque cobra R$ 1,99 para cada compra feita de ações, compra ou venda. Ah, fundo imobiliário é free, você não paga nada para comprar e vender FIIs pela Modal Mais. Uma vantagem que eu vejo para a Modal Mais é que tem tudo num lugar só. Então você tem cartão, conta, Pix, TED, DOC, SAC, investimento, tudo no mesmo aplicativo. Modal Mais tem um plano de recompensas. Quanto mais você investe, mais pontos você junta, que é o Modal Mais Rewards. Ou seja, você vai lá, vai investindo. Isso é legal porque te dá pontos, você vai poder trocar por produtos, promoções, etc. E como eu passei muito tempo lá com a galera e uso bastante o aplicativo, posso dizer que o aplicativo funciona muito bem e a experiência também do site é muito bacana. A interface do Home Broker poderia ser muito melhor do que é. Então por isso que para iniciantes, talvez o Home Broker do Modal Mais não seja o mais recomendado para você. Se você ainda não tem conta em corretora, comenta aqui embaixo. Quais são as duas corretoras dessas que eu trouxe que você vai abrir a sua conta? Quando você abre uma conta em corretora, você não paga nada e não tem tarifa de manutenção. Ou seja, bem diferente de bancos que você abre a conta, nunca usa e daqui a um ano você tem um rombo e uma dívida. Nas corretoras isso não acontece. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo, que tenha te ajudado a tomar a melhor decisão. Um beijo para você, compartilhe esse vídeo com a galera que precisa e até o próximo em Poupe. Tchau! Toda vez que você vai comprar... Vai, Nath, pode tossir.